E agora você fica por dentro de tudo aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo em um minuto. Joga na tela. O presidente Lula enviou a demissão de militares que trabalhavam no executivo e voltou a apontar para o antecessor Jair Bolsonaro pela suposta responsabilidade do terrorismo em 8 de janeiro em Brasília. O governo dispensou 13 militares um dia depois de outros 40 militares terem sido afastados de suas funções no Palácio da Alvorada. O presidente acredita que houve cumplicidade interna na violência em Brasília. Ao menos 70 pessoas morreram devido à onda de temperaturas congelantes que atingiu o Afeganistão e o clima extremo agrava a crise humanitária no país assolado pela pobreza. Desde 10 de janeiro, a temperatura caiu drasticamente em Cabu e em várias outras províncias. A região central de Ghor registrou a menor, 33 graus negativos, durante o final de semana. Várias estradas nas províncias do centro e do norte foram bloqueadas devido às nevascas. O ministro do interior da Ucrânia, Denis Monestrik, e o vice, Evan Inning, além do secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos, Yuri Lobrevitch e outras 15 pessoas, morreram hoje em uma queda de helicóptero em Brovária, nos arredores de Kiev, capital da Ucrânia. O helicóptero atingiu um jardim de infância e três crianças que estavam em solo foram mortas. Há 22 feridos, incluindo 10 crianças.